Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas, beleza? Lá vamos nós! Finalmente, terceira parte da trilogia Rua do Medo, sexta-feira é dia, então hoje finalmente se encerra essa jornada da bruxa Sarah Fier e suas maldades, será? E por ser sexta-feira, os ânimos por aqui estão um pouco exaltados, muitos barulhos, eu vou tentar gravar o máximo pra você entender bastante e te atiçar na curiosidade pra ver o filme. Mas antes, comenta aí também o que você achou da trilogia num completo, faz uma espécie de resenha aí comigo do que você achou, se valeu a pena mesmo a Netflix trazer essa nova pegada aí, anos 70, 80 e 90. Mas, vamos pra vinha trocando tudo após. Fier Street Part 3, 1666 ou Rua do Medo 1666 parte 3, quase travou minha língua. Encerra a trilogia do medo baseada nos livros de terror de R. L. Stein e continua sendo dirigido pela Lee Geniac. No terceiro e último capítulo, acompanhamos a origem de Sarah Fier, voltamos de lá em 1666, onde supostamente surgiu essa maldição. Nutrindo uma paixão por Hannah, a moça passa a ser acusada injustamente de ter um pacto com o diabo. Coisas estranhas e macabras começam a acontecer no vilarejo. Animais começam a ter comportamentos estranhos, as frutas e a água ficam contaminadas e um morador passa a agir de forma macabra. Com a histeria tomando conta, os moradores acabam acusando Sarah e a condenando ao enforcamento. Paralelo a isso, voltamos lá para 1994, onde Gina e Josh tentam destruir a maldição de uma vez por todas. E assim, Shade sai de parar de ser condenada como a cidade das desgraças. Primeira ambientação, embora não tão explorada assim, é legal. Lembrou bastante a Vila de 2004 e também a Bruxa de 2015. Fotografia muito escura também, eles optam por essa decisão. E são muitas cenas iluminadas com lanternas ou fogo. A trilha sonora também é bem legal, há uns cânticos animais celestiais, também um violino macabro. Há também alguns planos mostrando todo o lugar, floresta e gera um pouco de tensão e suspense. Mas é que não tem tanto gore e terror como o filme anterior. O ritmo é bom, a primeira parte conta mais sobre essa época de 1666. E aí vamos já para 1994, para a conclusão toda. Tem um plot twist que eu achei interessante, embora um pouco previsível, imaginei que tal pessoa não fosse culpada por tal situação. E mostra num determinado grau de estrutura que a fórmula está um pouco desgastada, já deu. Porque eles não apresentam nada de novo, simplesmente a conclusão dos fatos, não há uma cena mais cabulosa, mais apreensiva. A gente sabe exatamente como que tudo vai caminhar para o fim. Mas sim, deixa tudo bem fechadinho, bem amarrado, quem é o verdadeiro vilão, como começou essa maldição, os objetivos, propósitos, como que os filmes se interligam. E até essa questão da opção sexual da Sarah Fier é usada aqui, por ela ser homossexual, ela nasceu com uma maldição, uma perversão. E isso dá margem para o povo começar a ficar falando, levantando falsas acusações. E no fim, a verdade é a nossa maior maldição. Eu curti muito essa montagem, como que vai para os anos 90, aí colocou aquela parte 2, parece que são dois capítulos de uma série. Eu gosto também do uso de neon no shopping, também um verde, um vermelho, um azul. Eu gostei, dá uma certa tensão e claustrofobia, junto com os assassinos que estão por toda parte. E os personagens, no geral, precisam se unir, criarem armadilhas para pegarem esses assassinos. A Chiara Madeira assume de vez o posto de protagonista, aqui ela está bem melhor, embora ainda não ache ela carismática para segurar tal feito. Precisa ela resolver tal situação, está tudo nas mãos dela, ela sabe o que aconteceu, ela sabe quem é a ameaça, como que vai resolver isso. Então, interessante. E o final também deixa algo bem aberto. Vocês fiquem até os créditos finais que vocês vão se surpreender. Quem sabe o que vai ter aí pela frente, mas a trama em si é fechada. Há uma conclusão, sim, de todos os personagens envolvidos. E algumas referências pequenas sobre os outros filmes, mas nada demais, nada assim que seja uma, vamos supor, a arma de Tchaikovsky. Já ouviu esse termo? É quando uma coisa que é falada lá atrás serve para resolver um problema lá na frente. Mais ou menos isso. Mas eu gostei porque ela foge desse estereótipo de Final Girl e que a garota precisa ser salva. E esse romance lésbico, para mim, funcionou legal. As duas até aqui têm mais química. E voltam alguns rostos conhecidos dos dois filmes anteriores com outros personagens. No geral, eu achei uma trilogia divertida. O primeiro filme é mais fraco porque estabelece todos os personagens, perde tempo com bobeiras e clichês. Mas no fim, é um filme até que parece divertir. O dois não. É mais sangrento, tem mais terror, mais nostálgico. Não tem como lembrar de Sexta-feira 13, por exemplo. Careceu de uma boa protagonista, bons personagens mais carismáticos, mais divertidos. Talvez até um roteiro mais assustador. Enquanto esse aqui fecha direitinho a trilogia, explicando a maldição, o porquê, quem fez, como que veio, o que aconteceu. Bem legal e deixa aquela mensagem mais de diversão. Nada aqui para você carregar levando a série, não. A não ser essa questão sobre habilidade triunfar. Mas é isso, pessoal. Comenta então o que vocês acharam de Rua do Medo. Você gostou da trilogia? Qual o filme preferido? Você gostou da história? Eu exagerei um pouco nos comentários? Comentem também. Vou saindo daqui, vou parando por aqui, porque está uma barriga aí fora, cachorro, carro, motos. Falta cair um foguete aqui onde eu moro. Só falta isso. Um avião passar bem aqui na hora, é isso. Se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada que a gente falar por aqui. Me dê dicas de outros filmes para estar trazendo para o canal. Feedbacks, críticas, esteja à vontade aí embaixo. O que você não pode é deixar de interagir comigo. É isso aí. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Segue lá que eu sigo de volta. Mais dois vídeos aqui. E é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço, bom final de semana e fui! Tchau, tchau!